Porra, tá do carai, véi Só que eu preciso que... Eu só vou à noite, tá ligado? Aí é que é foda Eu só tenho aquela habilidade à noite, pô Mas, né? O foda é que não tem muita defesa A armadura, tá ligado? Mas como eu tenho totem, né? Então... Tá Vamos ver aqui o encantamento do... Vou botar a Mandy aqui Cadê? O Bigorna Pô, a Bigorna sempre some desse lugar, véi Incrível Nunca... A Bigorna tava lá, né? Vamos botar lá no... Procure a Bigorna aqui, filho Que eu tô ficando louco Você achou, Bigorna? Não, né? Nem eu Tô ficando louco, mano Deixa eu ver o que o encantamento vai dar aqui Caralho, eu tô ficando louco No alto? Sala de sangue Mano, onde tá a porra da Bigorna? Caralho, aqui é pra se esconder mesmo Vou chamar de... Prevas Trevas é bom Trevas é bom É um bom nome Trevas Vamos ver o que vai vir na roupa, filho Proteção 4 Olha, maravilha Tchau é melhor melhor pegar uma aqui desencantar né o quebrava o 3 o quebrava o 3 talvez seja em eu preciso de P4 no capacete não vai dar não é melhor P4 vai sair chat relaxe Nem tudo está dando certo Proteção 4 Falei que ia sair Preciso pegar level lá rapidinho, filho Falta 5 níveis só Só que essa armadura Sabe qual é o problema dessa armadura? Que ela só é boa para voar Eu tinha que ter alguma coisa Que quando eu precisasse me movimentar Usasse ela mais rápido E ao contrário, tá ligado? Tá vendo que eu tomo... Eu tomo... Só veio peixe 14 meses contigo Ela não é ruim É quando eu for explorar Então, mas para enfrentar um bicho, mano Você sabe o que é foda? É que o Flamingo me dava uma movimentação No meio do boss Isso não me dá movimentação Eu não vou ficar usando essa capa assim Do nada, tá ligado? Eu vou andar com ela no meu inventário e tal Mas não vai dar para ficar usando, mano Deixar acumular flecha aqui, mano Flecha é uma boa Ah, ah 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 Um ah 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 Eu gostei porque eu achei estiloso, né? Vamos ser sinceros Você ficou mó estiloso com a parada aqui, tá ligado? Não vou mentir Bora, filhão Caralho, que cagada Proteção, quatro Respiração, três Inquebrável Será que tem mais alguma coisa que eu colocaria? Mende, né? Não é isso, filho? Vou precisar de... Eu acho que agora é dois mend Pra botar na capa e no capacete, se pá Tem coisa ali Tem esmeralda Aqui você escondeu aquele espila Depois a gente traz ele pra cá pra casa Que a gente vai ter pra comprar aqui, na real A gente pode até começar a fazer o laboratório Ó Nossa, eu voei pouco aqui, filho Vou ir pouco Porque tava na luz do dia Esse arco atira flechas do céu Você precisa do encontramento Hentless Darkness Essa adaga que dropa tem algum calmo? Mais um mês e você ainda não curou sua calvície Tá usando o dinheiro do chat E não é pra botar cabelo A maçã é pra voar de dia É muito ruim esse encantamento de atirar flechas do céu Eu vou ter um baú pra guardar essas coisas Dá pra fazer mais craft com esses itens, Gabi? Calma Mano, eu tenho que começar a organizar minhas coisas Legal, mano Eu tô com isso aqui, a gente já tá com Falar em a gente já tá com uma parada Aí amassou Aí amassou Fama de XP, partiu Vou chamar de quê? Camisinha Chama de capa A capa A capa é o quê? A capa Vou fazer o kit das trevas Temos as trevas Ó, kit das trevas Capa das trevas Capuz das trevas Legal Legal Beleza Beleza Deixa eu deixar aqui Dá pra poder acumular isso aqui tudo Boa que ele A mochila bota tudo que tem emende Já deixa com No full Bora Bora com a casa Chega o meu aqui, filho Na real Acho que dá pra fazer um negócio muito louco aqui, cara Aчи Aê 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 Mano Se não for o totem aqui É que eu tenho encantamento Ele vai ficar sempre botando o totem pra mão Você está preparado Para a morte Tá, isso aqui Isso aqui fica bem interessante Loucura, tá? O bagulho fica embaçado Quem vê assim até pensa, pô Tá Vou organizar essa bagunça aqui, velho Ah, qual que é o bagulho que já pega da mochila? Dá pra ir? Eu precisava só ver isso aí Mas dá pra me ver, mano Isso aqui é triste, mano Dá pra ver que sou eu Perde um pouco a graça, galera Tá vendo? O que, filho? É mesmo? Tem como configurar? Deixa eu ver É, agora eu não estou pegando flecha Deve ser Tenho 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 Mas é na mesma coisa? Beleza Então é Reabastecedor de pilhas Reabastecedor de pilhas Pronto Agora sempre vai pra mão Vai sempre um pack pra mão Acho que é isso Ó Sempre vai um pack pra mão Beleza Ficou bom Ficou bom Ficou bom Só precisava jogar essa Essa lixarada aqui Que fo... Oh, quase joguei meu capacete 35 meses Zinus Gab Tá Eu acho que é a maçã, filho Dá pra fazer uma maçã ainda Pô, mas essa maçã Essa maçã não compensa, não Essa maçã não compensa Porque gasta 4 Tem que ficar matando Muito boss Tá ligado? Essa maçã não compensa, não Vou fazer uma aqui Não compensa nem fudendo Deixar ela pra algum momento aqui Área 29 Área 29 Vê se tem mais totem aqui Filhão Que é imorrível, né? Filho, eu devo ter muitas vidas agora Eu devo ter uns 50 totens, mano Tá ligado? Ah, mas não vai vir pra cá não, filho Eu quebrei o funil Não vai pra ali não, eu acho Eu quebrei o funil, filho Ali só tá indo de antes, tá ligado? O que tava acumulado Eu quebrei o funil Pra poder ir direto pro baú Senão ali caiu Tinha que botar um funil certinho Eita, maluco demais É, tá indo agora Agora, agora tá indo Ali também Aqui também, filho Aqui também foi Eu quebrei os dois Vamos lá no... Vamos ver o que dá dando aqui Puta que barulho Fazer um upgrade melhor Ó Vai constando aí, pai Fala dele Comida Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau O que esse menino tá fazendo? Essa data que tu pegou Tem 2,5% de drop Douglas Locatelli mandou 5 reais CLV Gabe NN Dá pra ver se Colocar o capacete E a capa naquela é coisa do peitoral Não Lucas mandou 2 reais Cosmético Gabi olha chat Imagens do Discord Testa para ver se consegue Colocar armadura Não dá, não dá Isso aqui é cosmético Posso até botar Mentira Não funciona Eu fico com a minha Eu uso como cosmético Tá ligado? O que funciona bem Pra cosmético Mas não pra voar Mas como cosmético sim Tem 2,5% de Robert Pelo que eu saiba Esse Esse habilidade é quando tu entrar dentro da pessoa Que nem o bicho fez pro time e assombra ela Tipo assim, tu vai dar um espanto nela Faz escumo, por favor, que eu quero ver muito Tô cagando mesmo A gente subiu, né, velho? Riato mandou 5 reais Gabi, dica Aperta a letra A em cima direita Da tua mochila para organizar bonitinho Que poeta! Tá, tá Que poeta! Mata esse! Mata esse! Que que é isso? Prefeito J! Prefeito J! Tem um demônio na cidade! Alguém avisa? Cadê meu rádio? Cadê meu rádio? Ele voa! Meu Deus, cadê meu rádio? Caralho, pau quebrando Um pau quebrando Um pau quebrando Que isso, mano? É o desespero da galera, mano? É o desespero da galera Mano, a galera tá preparada Pra qualquer tipo de problema Pega! Ai, eu tô pegando fogo! Ai! Meu Deus! Juntem aqui esse demônio! Meu Deus! Ai, ai, ela tá me batendo! Meu Deus! Socorro, câmbio! Eu tô sendo agredido! Socorro! Eu vou... Eu vou... Mano... Mano... Ai, caralho... Que isso, mano? Calma... Deixa eu tirar a capa de visão Filho, acho que deu ruim aqui, viu? Me jogaram dentro da cadeia Acho que não gostaram Da nossa brincadeira, filho Me jogaram a gente dentro... Opa! Tudo bem? Seu creme ou seu Jorge? Seu Jorge! Tudo tranquilo, mano? Sabe o que aconteceu comigo aqui? Ô, seu Jorge! Não consigo... Não consigo... Não consigo... Tô te ouvindo! Tô te ouvindo! Tô te ouvindo, seu Jorge! Sabe o que aconteceu comigo aqui, mano? Acho que tiveram engano aqui, pô! Não sei por que eu vim parar aqui na cadeia, não, pô! Se eu poderia me tirar daqui, seu Jorge Por favor, mano Que eu tô preso aqui, pô Eu e meu filho aqui Meu filho tá até velho Tá até careca de saber ele, ó Mas prisão por qual motivo, seu Jorge? Não entendi Tava minerando Ô, você é camarada, viu, mano Esse sistema é tipo assim Só pra eu entender Se alguém fizer alguma coisa de errado aí A pessoa vai preso Mas eu acho que ele não tá funcionando, não Tem que rever isso aí, viu Porque vocês estão, pô Prendendo o cidadão de bem aqui, entendeu, seu Jorge? Ó a cara do meu filho ali, ó Já tá até com o bigode aqui Quanto tempo a gente passou na cadeia aqui? Isso é uma loucura, ó Ele até ficou velho já Passou da puberdade, entendeu? Ô, que susto! É, tá, pô É foda Seu Kleber, ele é um cara Tá aprendendo computação agora Deve estar no primeiro período da faculdade, né, seu Jorge? Sabe como é que é, pô? Pois é, pois é, pô Imagina, um cidadão de bem Vem ser preso aqui, pô Sabe como é que é, né, pô? É complicado, pô Ô, calma aí, calma aí É, é Então, mas isso aí tem toda uma expertise, ô seu Jorge Não tô entendendo O senhor ficou sabendo do lançamento do foguete? Não ficou, não, né? Não ficou, não, né, seu Jorge? Pô, seu Jorge Sacanagem isso aí, pô Ô Vou te falar, viu Precisa rever isso aí Ô, mas se quiser Eu e meu filho Que somos muito bons com tecnologia aí, tá ligado? A gente dá um Dá um conceito aqui na cadeia Entendeu? É, é Essas paradas aí, pô Muito high-tech, tá ligado? Inclusive eu instalo só o Windows 8 aqui Se quiser a instalação do Windows 8 É o melhor Windows que tem Claro, claro O que vocês quiserem aqui a gente faz, pô Na hora Você é louco? Você é, pô Pois é, pô O Clemão deu um mole aí, né, mano? Deu um mole aí, ó Olha que perigo isso aqui na cadeia, pô Sabe como é que é, né, pô? O Clemão tá Tá de vacilo aí, entendeu, pô? Sabe, pô É difícil essa vida Ele prendeu o Jota? Meu Deus E o que o prefeito falou com isso? Ele ficou suspenso por três dias, pô? Que isso Que loucura, pô Que maluquice, velho Pô, isso aqui é uma loucura, viu, mano? Aqui tá arredondinho Só tá faltando O senhor tá perdido, senhor Jorge? Ah, tá Um tour pela cadeia Aqui temos as celas que prendem Pessoas de bem, né? Que o seu Crebão não resolveu esse problema aí, né? É Opa, aqui tem uma descida, né? Uma subida Vou fingir aquela reação fake agora Nossa Que da hora, seu Jorge Mano, que massa isso aqui, velho Que loucura Nunca tinha visto algo desse jeito, seu Jorge Isso aqui é outro patamar, né, filho? Isso aqui é coisa que, pô Tem até ar-condicionado É verdade, pô, seu Jorge Você me deixou fracão aqui, né, mano? Pois é Tem que dar uma programada melhor, né, pô? Não tá compensando, pô Entendeu? Tem que dar uma programada melhor Porque, pô, sabe como é que é, né, pô? Programação aqui Meu filho, ele estudou em Harvard Ô, mano Se eu não me engano Tem como você Entra desde a pessoa Com a habilidade da armadura Mano, mano, mano O Dennis aqui, né Ele é programa em Java Mano, você tava cagando, foi Você tava louco Então, serviço aqui pra Assim, vamos resumir O que que você realmente precisa Entendeu, seu Jorge? Que aí a gente pode resolver Esse problema aqui, entendeu? Um sistema pra prender automático Os bandidos Tá Você Mas você quer um sistema que tenha Então, olha, seu Jorge O que que a gente tá tratando De inteligência artificial, entendeu? Aqui estou Acabou as WP Ô, calma Entendeu? E por ser inteligência artificial A gente trata com uma narrativa Já um pouco mais avançada Né? Então a gente precisa programar Uma parada Assim, custa muito isso Entendeu, seu Jorge? Porque imagina Pra A inteligência artificial Identificar os bandidos A gente precisa fazer Todo um sistema high-tech De espalhar bastante câmera Pela cidade Não deixar nenhum ponto cego Pra gente poder Ver eventualmente Tudo que é Crimes Né? Escrito em linguagem De programação Identificar que o Bandido vai ser Cicado da cidade Funciona bem, né? A gente nem começou o trabalho Já tá funcionando, pô Aí, ó Mano Que isso? Que isso?